Esse vídeo é um vídeo extremamente simples para mostrar como é que você faz a importação de informação de outros currículos. Então, quando você trabalha em grupo, isso pode ser muito útil, porque se uma pessoa colocar as informações, as pessoas que estão na mesma rede de grupos podem importá-las. Você vai entrar em atualização de currículo. Dentro de atualização de currículo, você vai acessar, com o teu login e senha. E aí, isso consiste em dois passos. O primeiro passo é que você tenha uma autorização para importar a informação. Então, você vai aqui em autores citados no currículo. E aqui, nesse item, você vai fornecer a autorização para as pessoas importarem as informações. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um co-autor que já está no meu banco de dados. Por exemplo, Mauro Urbano. Eu vou autorizar esse autor a buscar no meu currículo os dados que têm o nome dele, para ele importar diretamente para o currículo dele. Aí, aqui, ele está dizendo que, para ocorrer essa autorização, eu tenho que identificar ele corretamente no banco de dados. Porque, provavelmente, só com esses dados ele não identificou quem que é o autor. Aí, agora, eu tenho que identificar ele. Então, ele está perguntando qual desses Mauros Urbano é o Mauro Urbano. No caso, é o Mauro Batista Urbano. Tá? Vou salvar. E pronto. A partir de agora, ele está autorizado a buscar as informações do meu currículo e importar para o currículo dele. Vou mostrar para vocês aqui, no segundo passo, que é importar a ação de produção. Certo? Então, essas pessoas aqui são as pessoas que autorizaram eu importar informações do currículo deles. Então, por exemplo, o professor Paulo Borges. Se eu clicar aqui, estão os trabalhos que a gente fez junto. Esse vermelhinho aqui, significa que os trabalhos já estão no meu currículo. Mas, se tivesse verde, bastava eu clicar aqui e importar a informação sem precisar digitar nenhuma informação.